e aí eu tirei tudo aqui de dentro ó dá até pra visualizar um ambiente melhor aqui o tapete esse tapete aqui é grandão, ele cobre tudo mas olha como tá podre não sei se deu pra ver no vídeo, mas ele tá podre e aí eu vou botar piso vinílico só desse lado aqui mesmo aqui eu vou permanecer com o tapetinho tem que dar uma lavada, porque aí fica com aparência horrível, né, assim o close está liberto está livre aqui nessa mala eu acho que tem cabelo aqui, eu vou abrir pra conferir mas eu acho que tem cabelo ali dentro gente, eu vou abrir, vocês vão ver aqui é bolsas de roupa uma só que vai lá pro baú que é roupa de doar, que da última vez que eu arrumei meu guarda-roupa eu tirei mais roupa pra doar e essas três são não, essas duas aqui são roupa minha mesmo que não tá cabendo no meu guarda-roupa fui tinha enfiado pra cá mas eu vou conseguir fazer ela entrar lá de volta e aqui tem algumas bobeirinhas que eu tenho que abrir a sacola pra ver o que que vai jogar fora o que que vai ficar vamos lá abrir essa mala falei que tinha cabelo te falei, né ei, eu falei pra você que tinha mais cabelo mais pacotinho de cabelo esses daqui são tudo cabelo já usado, né tem cabelo que não foi usado cabelos que eu fiz penteado pra gravar vídeo e guardei de volta tá vendo, ó sim, ó tem jumbo também bastante jumbo aí eu vou tirar os cabelos daqui vou colocar lá junto com os outros já preciso decidir o que vai ficar e o que vai embora, né aqui eu tenho uma foto da minha mãe e do meu pai do casamento dela eu tenho esses negocinho, né poxa, eu paguei carinho então não vou jogar fora era tudo pra deixar as peruca todas expostas, né porque fica assim, ó em pezinho mas eu não vou usar mas também não vou jogar fora porque esse daqui é caro 15 reais eu acho cada um então assim eu comprei mais de 5 então saiu carinho, né uma prancha velhinha não bolsa spray pro lixo, gente só de tá tirando isso aqui pra dar um alívio muito grande porque é muita coisa desnecessária às vezes só acumulando poeira sabe aí lá dentro, ó ficou aqui deixei essa almofada ali né, na arara aqui a mala a maleta de maquiagem e essa caixinha ali de guardar algumas coisinhas, né depois vou mexer nisso daqui pra ver o que eu vou fazer com esse se eu vou trocar o tripé não sei tirar esse negocinho aqui da parede também, ó esses dois que tá feio não vejo a hora de botar as estantes aqui, né e como agora já são meia-noite gente, eu vou deixar os cabelos aqui amanhã eu venho olhar os cabelos separar os cabelos, né e eu vou já me preparar também pra mexer aqui, ó se tiver alguma coisa que eu não quero aqui no gaveteiro também gente, a parede tá tão ruim que olha olha isso ela veio todinha, cara domingou, galera é o dia seguinte e agora o que tá faltando aqui é eu separar os cabelos o que eu vou ficar e o que eu não vou querer mais pra botar lá dentro do baú junto com as roupas é... vou colocar essas coisas aqui na caixa, né pra poder tirar essa prateleira tirar essas prateleiras eu só tenho uma única caixa de papelão vamos ver se pelo menos dá pra tirar meus produtos de cosmético, né amanhã, segunda-feira eu já posso ir lá e comprar tinta e comprar a manta pra colocar no chão tô muito animada então deixa eu terminar aqui que só faltam esses cabelos tá me dando uma preguiça nossa tem coisas aqui que eu tô na dúvida e tem coisas que é certo que eu não vou querer tá tem muitas coisas que é certa eu acho até que é esse rabo de cavalo aqui, ó ó por conta que é dessa cor ele tá novinho mas eu não gostei da cor ó ele é lindo muito lindo ondulado mas eu não gostei quem tiver assim o cabelo desse tom vai usar super porque a raiz dele não é escura ó eu tô assim não tem nada a ver comigo aí a sermã me enviou eu gravei um videozinho e logo após eu gravei o vídeo e guardei aqui na caixa de volta esse daqui, ó restinho de tela que sobrou que é esse cabelo que é o fabulosa eu fiz uma um tic tac com ele e aí sobrou dois pedacinhos de tela dá pra fazer olha como eu sou criativa dá pra fazer luzes tá dá pra fazer luzes vamos supor que você queira fazer algum tic tac ou queira colocar alongamento mesmo ponto americano igual eu tô dá pra muito bem ah, vou fazer meu ponto americano todo em tela preta aí você pode pegar e misturar, ó uma mexinha loura, ó já fiz luzes é só misturar as telas misturar o preto com os pedacinhos de tela loira é como se você estivesse fazendo umas luzes olha esse aqui no pacote nunca foi aberto ele é crochê nunca, nunca, nunca foi usado o modelo dele é Jéssica, ó meu nome uma cor diferente uso e depois desapego ou desapego até porque eu não gostei muito da cor sei lá e esses cabelos coloridos aqui que eu tenho eu tenho dois pacotes desse rosa e dois pacotes desse azul ele é azul com verde esse daqui eu acho que eu não vou desapegar vou ver se eu faço uma lace com ele pra poder gravar meus vídeos mesmo quando eu quero gravar uns vídeos bem coloridos é o a fibra de colágeno oh my god esse daqui eu vou ficar vou fazer uma coisa bem bacana depois eu mostro vamos ver se vai dar certo não dá pra usar no dia a dia mas dá pra gravar uns vídeos bem bacana de produção esse daqui é o modelo Ana eu amo esse cabelo gente ele parece muito com o goivo né eu tinha o goivo e eu não sei o que eu fiz com o goivo depois eu meio que não me arrependi porque a cor eu já não tava mais gostando que era uma cor loura amarelada mas a qualidade do goivo é surreal né esse daqui é um morango iluminado então assim vou ver se eu faço uma wig com ele vai ficar bem babadão já separei aqui os cabelos que eu vou ficar são esses acho que ficou metade e metade né porque ali eu embuti um monte de cabelo numa mesma na mesma bolsa então pode até parecer que tem menos mas não tem é porque tem muito cabelo tudo na mesma bolsa sabe fui meio que enrolando e botando dentro da bolsa e aqui ficou os que eu vou ficar aí eu vou botar ali no cantinho do closet pra não me atrapalhar esses dali vão pra dentro do baú prontinho já liberei todo o espaço lá dentro ficou os cabelos que eu vou ficar né ficou até organizadinho né depois quando vier as estantes ficar melhor agora eu vou começar a retirar as coisas daqui porque se amanhã a gente já comprar a tinta vai ter que tirar essas prateleiras né vai ter que tirar a penteadeira do lugar nessas nessas caixinhas organizadoras que já não tem mais cor olha o tanto de coisa que eu tirei algumas coisinhas vão ficar outras vão pro lixo cara vai sair mais uma bolsa de lixo deste lugar não começa não não eu já separei dois ali novo ali vocês adoram lixo quando vem eu jogando as coisas ele já fica vai jogar esse mesmo fora vai jogar esse mesmo tá velho o negócio tá velho não funciona tá velho tá ruim vou ficar essa caixa organizadora aí uma caixa dessa é 5 10 reais a caixa era rosa forte já não tem nem mais cor agora por último agora só esse gaveteiro aqui vou dar mais bisoiada pra ver se vai sair alguma coisa pra jogar fora eu acho que não né mas bora ver aí os pincéis eu vou botar na bolsinha uma necessaire aqui já separou que vai ficar essas gavetas aqui ficaram as paletas de sombra cílios que eu não sei nem quando eu vou usar esses cílios porque eu tô de alongamento de cílios então né não vou usar nem tão cedo faixinhas de cabelo aqui são os modeladores né tá mal bagunça ovan babyliss pente elétrico gente o que eu posso passar tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma